Vem descobrir qual é a diferença entre um brinco Earhook e um Earcuff. A principal diferença está no shape, no formato dos brincos. O Earhook, ele começa no seu lóbulo e ele aponta para baixo, como se encaixasse, como se fosse um botão encaixadinho no seu lóbulo, dando um efeito super fofo para a sua orelha. Já o Earcuff vai começar no seu lóbulo e vai subir, ele vai em direção à parte superior da sua orelha. Muitas vezes ele possui até um suporte de pressão para encaixar e deixar a sua orelha bem preenchida. Mas independente da sua escolha ou preferência, os dois vão deixar o seu mix arrasador. Acesse a piuca.com e garanta o seu!